Portugal é cada vez mais procurado como um destino turístico de natureza. Conta no seu território continental com 46 áreas protegidas e hoje estamos numa delas, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, mais concretamente em Sagres. Todos os anos, milhares de aves sobrevoam esta zona, que é o principal corredor migratório em Portugal. Se planeia visitar esta ou outra área protegida do nosso país, consulte o Código de Conduta e Boas Práticas dos Visitantes nas áreas protegidas, disponível também em inglês e espanhol. Tenha em mente alguns cuidados básicos, como não fazer lume, não abandonar lixo, fazer piqueniques nos parques de merendas e seguir os trilhos sinalizados. Se viaja em autocaravanas, estacione em locais próprios e veja com antecedência onde ficam os parques de campismo ao longo do seu trajeto. E não se esqueça, em caso de emergência ou incêndio, ligue imediatamente o 112. Acesse o trabalho em Casa de Boa e Viros